Eu gravei um vídeo recentemente aqui no canal Gabaritano, respondendo a pergunta por que é tão difícil passar em concurso. E aí o Matheus Narciso, forte abraço aí pra você, falou assim, Acredito que anotações têm sua importância. O próprio professor Pierre as coloca como uma ferramenta para a fixação do conteúdo e para o combate à distração. Ótimo conteúdo do canal, Matheus. Já fez e ainda está fazendo a diferença nos meus estudos. Obrigado, cara. Obrigado pela tua confiança, principalmente. Todo Matheus é inteligente, né? Impressionante. Principalmente Matheus sem H, né? Vamos lá. Qual o papel das anotações nos estudos exatamente? E por que que eu digo, normalmente, que anotação... Eu não faço anotação. Eu não faço. Mas eu não faço isso por uma escolha própria, consciente, pelo fato de que eu aprendo muito bem só prestando atenção nas coisas. Isso é algo meu. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui aquele cara, principalmente nas matérias humanas, né? Por exemplo, se eu prestar atenção numa aula lá de história, eu vou saber tudo até a prova. Não vou esquecer as coisas. Eu tenho uma memória auditiva muito boa. Eu lembro as coisas muito bem e eu associo as coisas muito bem no meu cérebro. Mas eu não nego que as anotações têm uma certa importância para muita gente que é diferente de mim. Muita gente que não consegue se concentrar muito bem numa aula, por exemplo, às vezes consegue se concentrar melhor se estiver anotando. Só precisamos prestar atenção em duas coisas. A primeira delas é o seguinte. Quando o professor Peer, no livro Aprendendo Inteligência, ele fala sobre a importância da anotação, ele está escrevendo esse livro para um público-alvo específico, que é o público-alvo de estudantes, alunos de ensino médio. Então, quando ele fala para alunos de ensino médio, a gente tem que entender o seguinte. O aluno do ensino médio, ele vive uma realidade diferente do concurseiro e do vestibulano. Em tese, você deveria sair do ensino médio já sabendo as coisas necessárias para o concurso, para o vestibular. É aquele negócio que o professor Peer fala assim, né? Você tem que buscar aprender de verdade e não só tirar nota. E aprender de verdade é o seguinte. Se daqui a 15 anos você precisar ajudar o seu filho nesse assunto, você vai conseguir. Em tese, a gente deveria sair do ensino médio com esse nível de aprendizagem. E não é como a gente sai. A gente sai sem saber nada. Então, em primeiro lugar, ele estava tentando curar esse mal do ensino médio brasileiro. Mas fazer a anotação da aula é diferente de copiar quadro. Isso é uma coisa importante aqui de vocês entenderem. Fazer a anotação de aula é diferente de anotar quadro. Fazer a anotação de aula, de fato, algumas vezes é bom, é desejável, é interessante. Mas quase sempre anotar quadro não é. É porque quando você anota quadro, alguns professores, por exemplo, aqui na internet mesmo, né? Com aquele cagoete de escola, tem o costume de botar um quadro muito bonito e tal. E aí falar para o aluno, copia o quadro. Vamos lá. No momento em que eu estou copiando o quadro, o professor está falando alguma coisa? Não. O professor não vai estar falando nada no momento em que eu estou anotando o quadro, né? Por quê? Na videoaula é porque eu vou pausar a aula. E na escola ou no cursinho preparatório pré-vestibular, pré-militar, enfim, para concurso, eu vou ter um tempo para copiar as coisas. O professor normalmente dá um tempo ali, 20 minutos para copiar o quadro. Então o que acontece? Naquele momento ali, aquilo não auxilia a minha concentração. Entende? Só pode auxiliar a minha concentração se eu estiver me concentrando em alguma coisa. Mas se eu estou copiando um quadro, eu não estou me concentrando em nada. Pelo contrário. Normalmente a gente copia quadro pensando em um monte de coisa. A gente copia quadro conversando. A gente copia quadro usando o celular ao mesmo tempo. Quantas vezes vocês já não fizeram isso? E depois você não volta naquelas anotações. Então quando eu falo contra anotar, eu estou falando aqui especificamente para que vocês percam esse vício. Esse vício de ficar copiando o quadro, copiando cada coisa. Mas o ato de fazer algumas anotações no caderno é óbvio que é algo importante, é algo interessante para algumas pessoas. Pessoas que tenham uma capacidade de se concentrar tranquilamente, assim como eu, não precisam. Aqueles que têm mais dificuldade de memorizar as coisas, que precisam de um referente mais físico para a coisa, talvez vão se beneficiar. Isso tem a ver com temperamento. Em geral, as pessoas de temperamento sanguíneo estão confortáveis com as informações no ar, assim. Que o símbolo do temperamento sanguíneo é o próprio ar. Já em geral, o pessoal do temperamento melancólico ou temperamento fleumático precisa de algo um pouco mais sólido. Não consegue. A galera do temperamento colérico também, muitas vezes, consegue, assim, só prestar atenção, já se safar. Então você tem que saber o seu temperamento para você entender, né? O que funciona e o que não funciona para você. E mesmo que você tenha essa necessidade de anotar, como é que você vai fazer essa anotação? Anote palavras-chave. Tem um negócio que se chama método Cornell, que eu acho muito interessante para quando vai anotar. E eu não uso. Eu não uso, preciso deixar claro. Eu já tentei usar, mas aí eu achei mais fácil só fazer o que eu continuo fazendo, que é ficar prestando atenção. Então eu parei de usar. Mas eu tenho alunos que aplicaram, eu falei para eles sobre isso, eles procuraram, aplicaram e deu certo. O que é o método Cornell? Cornell, faz um rabisco no meio da folha. No lado esquerdo da folha, anota palavras-chave daquilo que o professor está falando. Então se você não consegue se concentrar muito bem sem estar fazendo nada, enquanto o professor está explicando a aula, você vai anotando algumas palavras-chave. Assim que termina a aula, você faz um parágrafozinho de resumo para cada uma das palavras-chave que você anotou. No lado esquerdo. Então aí você vai no lado direito da folha e faz um parágrafozinho de resumo para cada uma das palavras-chave. Isso costuma ajudar o pessoal que precisa fazer mais anotações assim. Mas você quer saber o que vai fazer você, de fato, fixar o conteúdo? É fazer muitas questões depois da aula. O brasileiro tem uma mania péssima de assistir, tipo, 10 aulas. Eu não consigo ouvir um negócio desse. Tem aluno meu que vira e fala, aluno meu no início, né? Depois aprende, né? Entra no ritmo, para de falar uma besteira dessa. Aluno pega e fala assim, professor, eu posso passar a semana toda assistindo aula e no final de semana fazer questão? Pelo amor de Deus, meu filho, como é que você vai lembrar das coisas no sábado? Por exemplo, como é que você vai lembrar das coisas que você viu aula na segunda-feira, no sábado, se você não tiver feito questões depois? O aprendizado se dá num ciclo que começa no entendimento, entender, praticar e aprender. Então, primeiro eu entendo alguma coisa, depois eu pratico essa coisa. E é praticando esse negócio que eu consigo aprender. Se eu só fico num entendimento superficial assistindo uma aula depois da outra, sabe para onde vai tudo isso? Para o lixo. Porque eu não consolidei aquele aprendizado. E além disso, a importância de fazer questões todos os dias, muitas questões, né? Pelo menos aí, algumas dezenas, né? O mínimo do mínimo, fazer algumas dezenas. Se você estiver fazendo questões todos os dias, você está praticando todos os dias aquilo que você já sabe, né? O seu conhecimento. Então, você começa a revisar as coisas de uma forma natural. Somado também à prática de provas antigas. Constantemente. Seja fazer as provas antigas como simulado num dia em específico, contando o tempo. Seja fazer as provas antigas de forma dividida pela semana. Na segunda eu faço prova antiga de matemática. Na terça de história, na quarta. Entendeu? E tanto faz. Contando tempo ou não contando. Como simulado, sem simulado, não tem problema. A finalidade de fazer provas antigas é você descobrir aonde que tem furo. Aonde que está com problema a sua aprendizagem. Porque aí você pode consertar. Beleza? Então, adianta. É inútil fazer a anotação? Não é inútil. Agora, copiar quadro. Isso é. Tá bom? Forte abraço aí. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.